Bom dia, boa tarde ou boa noite E acordei agora, 8 horas da manhã Dá pra ver melhor agora Esse aqui é um antigo hotel que foi abandonado e coberto pelas dunas Nada de anormal aqui Foi uma noite tranquila, sem barulho, sem novidades Agora dá um tempinho aqui pra tomar o meu café da manhã Tomei o remédio agora E daí desmontar essa barraca e bora pra chuí E também a parte ruim aqui Minha tomada 12V aqui Não tá carregando as coisas Ó, fica piscando ali Um e o outro piscando Desde ontem E não carrega Eu tenho uma outra tomada 12V ali Um outro adaptadorzinho Vou colocar ali e vamos ver se funciona Acho que ele foi pra fita Nosso café da manhã de hoje Um pão com granola e outras frutas e outras sementes Uma uva Passa de amendoim E uma linguiça mista Hoje estamos de rei E o café tá aqui Mas não vou fazer Deu preguiça Vamos começar pelas uvas aqui E depois vamos para o pão O ruim de uva é que Vem pulando Daí dá uma amassada É isso que eu vim pela praia só Comprei ali em Rio Grande Não, na Praia do Cassino E esse creme de amendoim aqui É aquele bom Que tem açúcar Só que ele tá Meio duro Aí fica ruim de passar no pão Mas pelo menos é aquele bom Não é igual a esses que tem nos mercados Aí normalmente no Brasil Foi um presente lá De um apoiador Que conseguiu importar Isso aqui O Diógenes Berger Na verdade foi a mulher dele que me mandou E esse sim é bom Igual aquele que eu comia nos Estados Unidos Deixar cair essa preciosidade aqui ainda E o outro vai com linguiça E agora A linguiça O bom seria Lavar isso aqui Pra ela soltar a casca A tripa Isso aqui é feito Embalado Em tripa de porco E se passa a água Ela Solta mais fácil Dica lá do Edmar Wagner Que foi quem me deu essa linguiça ontem Lá também Em Em Alvorada Isso é linguiça mista Ela é defumada Não é essa linguiça Que você compra no mercado Brasil afora Isso aqui é Específico aqui do sul Em outros lugares Até tem algumas coisas parecidas Mas não é isso aqui Eu não encontrei essa linguiça Fora aqui de Paraná Rio Grande do Sul E Santa Catarina Paraná até já não é mais tão fácil encontrar Pronto Olha aí Aqui pra ficar top mesmo Tinha que ter um queijo Isso aqui com queijo É muito gostoso E vamos chegando Vamos chegando ao final Desta jornada Pelos quatro extremos do Brasil Daqui a pouquinho Já chegou Em Chuí Cidade Extremo sul do Brasil Vai completar o último extremo E Isso aqui Estragou Já é Acho que o quarto ou o quinto Que eu uso na minha viagem É a tomada 12 volts Que vai aqui Pra lhe carregar as coisas É Vamos aproveitar Nessa conversa Galera pergunta aí Como é que eu faço Pra carregar as coisas E tal É Adaptadorzinho 12 volts mesmo Eu deixo O powerbank Carregando Tenho Esse aqui Que é de 5 mil miliamperes E Esse aqui Que é de 10 mil Então Eu carrego eles Durante o dia Na tomada USB Aí dentro do baú E daí A noite Levo ele pra dentro da barraca Pra carregar GoPro e celular Então é fácil De Ter energia Só com isso aí É só Pensar direitinho Como fazer Pra carregar todas as coisas Que não sobrecarregar Aí o O sistema E ainda daria Pra carregar Até um drone aí Com essas tomadinhas É só Tá sempre carregando Um terminou de carregar Põe o outro pra carregar E assim vai A barraca Eu ainda não Arrumei os buracos Vou ver esse controle Lá no Chuí A cola pra tecido E como eu ia falando Que esse é o quarto Extremo A viagem acaba Quando eu chegar em casa Em Guaramirim Isso daqui Há uns quatro dias Eu acho Hoje eu vou até lá No Chuí Pego A rodovia Que atravessa A reserva Do Taim E daí Vou Pra Rio Grande Atravesso A Bausa Lá pra Mostardas Aí tento Subir Pela Pela praia Até Torres De Torres Pra frente Em Santa Catarina Tem alguns lugares Que dá pra Ir só pela praia Então vou tentar Também Mas também Vou tentar Passar Em algumas outras Praias lá Que eu não conheço E que são Bonitas Mas pra um turismo Meio rápido Não vai ser nada Muito demorado Não Até pelo tempo Eu tenho que chegar Em casa E editar os vídeos Porque caso a pandemia Não estrague Aquele passeio Contagino Lá no Cânion Do Viana Lá pelo dia 28, 29 Tem que pegar o voo Lá pra Piauí Não pra Petrolina No Pernambuco E essa viagem Foi Bastante interessante Aí pelo Brasil Deu pra conhecer Bastante As culturas É costumes Vamos dizer assim De estados Pra estados E até mesmo Diferenças Dentro dos próprios estados Porque alguns estados Aqui do Brasil São maiores Do que A maioria dos países Do mundo afora Então se espera Que tenha Diferenças de sotaques Diferenças de culinária De Muitos costumes Dentro de um próprio estado E também foi O que fez o canal Crescer Quase 50 Bom Eu tô falando Hoje É mas vai Vai dar Vai dar 50% Porque Agora são 132 mil inscritos Quando eu saí Pra essa viagem O canal tinha Eu não lembro direito Mas era 80 70 e pouco 80 mil inscritos E E parece que vocês gostaram O youtube Também Começou a recomendar O canal Com mais frequência E teve um boom De crescimento Aí Do natal Do natal Até hoje Dia De janeiro Foram No natal Completou 100 mil inscritos Hoje São 134 mil inscritos Então Foi um crescimento De 34% Em 6 Em 26 dias Foi Muita coisa O canal nunca tinha crescido Tanto E tão pouco tempo Isso graças Aos vídeos Dessa sétima temporada E em especial Da série Brasil Extremo Que é essa Que vocês estão Assistindo agora E a parte ruim De acampar na praia É isso aqui Ter que Enrolar tudo Muito cheio Com areia E tal Essas areias Bom Pelo menos hoje Tá seco Se estiver chovendo Aí complicaria Um pouco mais Ainda De guardar as coisas Molhadas E Com areia Mas Assim Dá pra tentar Espantar um pouco Desse Dessa areia Que tem aqui Mas a praia É bom E é ruim Pra acampar É bom Que é sossegado Quando é longe Igual a gente tá aqui O barulho do mar Não incomoda Tanto a noite Mas quando você Acampou muito Próximo à praia E é uma praia Com arrebentação forte Aí fica É um pouco Complicado Pra dormir Mas aqui Foi tranquilo Se eu Recomendo Acampar aqui Olha A praia do Cassino É tranquila Pra acampar Alguns falam De perigo E tal Mas não sei Se realmente É perigoso Aqui eu tô A 20km da cidade Me escondi Atrás desse Barranco aqui Que não dá Que não dá pra Ver lá Da praia Tudo bem Tem as construções Aqui Mas elas estão Tomadas por Aleia Por dentro Então Quem vem pra cá Não pode acampar Dentro Justo por isso Então acredito Eu que também Não é um lugar Pra Drogados Vir aí Fazer uso De drogas E daí Achar a oportunidade De Pegar um Campista Desavisado Que essa é a pior Parte do Campo em selvagem Tem que estar Ligado Se aquele ali É um possível Lugar De Usuários De drogas Porque Essa gente Em geral Também Na oportunidade De roubar Alguém Eles vão Vão roubar Então tem que ter Muito cuidado Com as pessoas Mais do que Com os animais No Brasil Bom Isso Em geral É no mundo Inteiro O maior Perigo Anda Só com duas Patas E sabe Falar E alguns Que não Falam Também Então Tá aí Montadinha Guardada Desmontada E guardada A barraca Isso Se eu trabalho Desmontando Ela com a boca Calada Ou na condição De ter que sair Rápido Do acampamento É bem mais rápido Do que esse tempo Que eu levei aqui Aqui é porque Batendo um papo Aí com vocês Aí O foco sai um pouco Da desmontagem E assim foi Liner Saco de dormir Barraca e colchão Tudo aqui pra dentro Protetor solar Agora vai pra dentro Tomada Mais o power bank Ai Esqueci de colocar Essa câmara aqui Lá no fundo Amanhã eu coloco Tirei as coisas Pra fora Pra dar uma Organizada aqui Pra ver o que eu ia Jogar fora O que eu ia deixar Por aqui Que já tinha Algumas coisas Desnecessárias Aqui dentro Então isso aqui Foi confirmado Que é lixo E vai aqui A minha sacola De lixo Que não vai ficar No camping Já que Tive gente aí Duvidando Uma vez que eu Deixava o lixo No camping Eu sempre Recolho o lixo Então não Não esquentem Com isso Se eu digo Pra vocês Que é pra vocês Recolher o lixo Quando vão Acampar em qualquer Lugar que não Seja seu Imagina se eu Vou deixar o lixo Também né Faça o que eu digo E não faça o que eu faço Seria assim Agora vamos ver Se vai dar pra passar Aquele rio Que tem uns quilômetros Aí pra frente Acho que uns 3, 4 Mas outra vez Que eu vinha A malé tava Meia cheia Eu devia esperar 3 horas ali Pra poder passar A galera Acampando E a chegada A hora da verdade Se não me engano É aqui Que é aquele rio Mais fundo Mas se for ele Tá bem Com bem pouca água Dessa vez Da outra vez Que eu passei Aqui tinha muita água Olha quanta Esse aqui Já tá mais fundinho E essa praia Daqui É a maior praia Do mundo Em extensão Tem outra Até tem uns Que dizem Que é maior Do que essa daqui Lá na Austrália Mas Até onde é verdade Eu não sei Sei que a galera Daqui Reclama Essa praia Como a maior praia Do mundo Assim como O primeiro avião É do Santo Dumont Aí está Como é que vai dizer Eu sei que Eu sei que Estou aqui E aí Um naufrágio De um barco pesqueiro E aqui Mais um Esse pelo jeito Está há muito tempo Aqui Pois é Deu vontade De ir no banheiro E agora Agora vamos procurar O barranco Aí Pronto De volta Para a estrada Bom Vou para a praia E no outro vídeo Lá eu mostrei As minhas Pesquisas Aqui Antes de adentrar Nessa praia Em relação A vento A clima Se vai dar sol Se vai dar chuva Em relação A tábua das marés A dica Para você Que vem para cá É Tente chegar aqui Ou aqui no Rio Grande Ou lá Em Chuí Com a maré Já cheia Se você quer fazer Essa passagem Aqui num dia Você pega ela cheia E vai avançando É para A virada de maré Mais ou menos De seis em seis horas Então seis horas Você tem tempo Tranquilo De fazer essa praia aqui Se você chegar Num lugar Que não dá Para cruzar É só esperar Mais um pouco Que a maré Vai baixar E vai te liberando Foi aí Que é a dica Agora se você Vem para cá Quando a maré Está enchendo Olha só Ela lava Até lá em cima Na areia Nas dunas E aí Às vezes você pode Chegar aqui no meio E a maré Te prende Você vai ter que Jogar a moto Para cima Dessas areias E esperar Que ela termine De encher Para ela começar A baixar E você poder Seguir viagem O que pode ser Demorado Bastante E às vezes Pode pegar Até uma maré Um pouco Fora do Do padrão Aí E ela Jogar água Lá em cima E molhar Você e a moto Então Está dada A dica Enquanto a ventos Aqui Às vezes Dá uns temporais De vento Meio forte Com chuva Acredito eu Que também Não deve ser Muito interessante Fazer esse trecho Aqui Então é só Prestar atenção Nesses detalhes Aí E ali está O primeiro farol Tem alguns Aqui na Na orla Da praia Do cassino Pilotar Aqui nessa praia É uma experiência Bastante diferente Por exemplo A vovózinha Aqui Está com Todo o cabo E É só Acelerar Deixa aí Não precisa se preocupar Que ninguém Vai ultrapassar Só se preocupar Com as vezes Um riozinho Atravessando Aí Que tem As valetas Mas É Muito da hora Andar Aqui nessa praia Olha aí Eles buscam madeira Tem esses reflorestamentos Ali E a passagem É a praia Parei aqui Pra Ficar corrente Olha aí Caiu a tampa Devo ter esquecido De fechar É Esqueci de fechar Isso ali Passei numa Dessas valetas Aí um pouco Mais com força E a tampa Pulou pra fora E eu até Já imagino Qual foi Uma que está Uns 20 ou 30 Km pra trás Eita Aí me ferra Isso aí Já Se for 30 km Já são 60 km Daí a minha gasolina Já fica Fica meio que Na estica Pra chegar lá E a outra notícia Ruinha Que a maré Tá subindo E a maré Subindo Mais esse tempo Que eu perdi Daqui a pouco Eu posso ficar preso Por aqui Até que a maré Baixe de novo Eu não sei Se vai dar pra ver Mas eu estou A 71 km De onde eu acampei E 122 do Chuí Que dá umas Duas horas Até lá Ou tem esse Hermenegildo Que deve ter gasolina Tá 107 O que eu perdi Aqui Foi a tampa Da caixinha E a bolsa E dentro Tinha um saco estanque Com a parte De inverno Dessa jaqueta E daí que vem A hora da decisão Porque A água Tá subindo Eu não sei Se eu vou chegar Pra lá E vou conseguir Encontrar A tampa Eu posso rodar Tudo isso aí E alguém ter passado E juntado Já Já que vocês viram Ali que passou Aquele trator Passou mais O caminhão E Complicado A tampa Eu consigo outra Lá com o Egea A malinha Também Com outro Camarada Lá Mas Ficar aqui E voltar Vai ser Acho que Mais perigoso De eu ficar Na estrada Sem gasolina Depois E talvez Ainda de ir Até lá E não encontrar Mais essa tampa E essas coisas aí A parte ruim É que eu vou ficar Com isso aqui Exposto e aberto Mas aqui é só Só comida É mais comida Então Bora pra Pra baixo Deixa isso aí quieto E depois eu vejo O que eu faço Se não A maré tá enchendo Também Além de não ter gasolina Eu posso ficar Preso aqui na praia Também Olha só A baleia Pois é Eu aqui voltando Pra terminar um vídeo Porque deu bel Eu terminei Nesse último vídeo Que vocês viram A baleia ali Provavelmente Era a baleia Jubarte E gravei Mais coisas ainda Até a praia Do Hermenegildo Lá eu tive que sair Entrar na vila Do Hermenegildo Depois saí Pro outro lado Porque tem uma parte Ali na areia Que não pode andar Com carros Ou veículos automotores E depois dali Segui mais uns 20 quilômetros Até a praia Do Chuí Fui até a barra Do Chuí Tirei umas fotos Lá gravei Alguma coisinha Na parte do mole Que é o último Lugar que dá pra ir Rodando pelas praias No litoral do Brasil Não é ainda O ponto mais Ao sul do Brasil Mas fica próximo O ponto mais ao sul É um pouco Pra dentro Lá E Como eu não fui No ponto mais ao norte Que era Lá o Era uma montanha Lá perto de O Iramuta Eu não fui lá também Também não desci Lá embaixo na praia Pra ir no ponto mais Ao leste do Brasil Que Era lá embaixo Na beira da praia Mas Eu tirei Daquele lugar lá Que tem o mapa Do Brasil Lá bonitinho Onde tem o farol E lá Em Cruzeiro do Sul Eu também não fui No ponto mais Ao oeste do Brasil Porque eu fui Em Mancio Lima Que era a última cidade Tinha mais alguma estrada Que dava pra ir Até o final Só que não tem nenhum marco E ia ser o final da estrada E não o ponto Mais Ao oeste do Brasil Então por isso Eu não fiz questão De ir no ponto Territorial Mais ao sul do Brasil Também Porém Vocês vão ver No próximo vídeo Que eu começo Saindo de um restaurante Lá em Chuí Pela sequência De números Dos vídeos Da GoPro Tá certo Tipo Esse vídeo Que vocês viram Ali da baleia Tem uma numeração E o próximo vídeo A numeração O seguinte É já imediatamente Após aquela Do número anterior Não sei o que deu Que eu não perdi Vídeo nenhum Não sei se a GoPro Deu algum bug Que ela acabou Não gravando Esses takes Todos que eu gravei Entre A praia A praia De Hermenegildo E Chuí Mas ficou Essa lacuna Então eu decidi Gravar esse vídeo Só para Deixar claro O que foi feito Nessa parte Lá no sul E para finalizar O vídeo também Esse vídeo Já deu um vídeo Grande E bom Vídeo de amanhã Começando então Do restaurante Lá No Chuí Então é isso aí Pessoal Peço que Se você puder Se inscreva Não custa nada Para você E ajuda o canal A conseguir uns números Maiores Quem sabe com isso Daqui a pouco Vem algum patrocínio Alguma coisa assim E eu possa mostrar Muito mais coisas Para vocês É isso aí Já deixe aí Nos comentários O que você achou Da praia do cassino Que é a maior praia do mundo Se foi legal O que eu mostrei Se poderia ter mostrado Mais alguma coisa Se você passou Também comente aí Qual foi a tua Tua história Na passagem Da praia do cassino E valeu pessoal Até o próximo vídeo